Olá, Monte Carmelo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio do programa Agenda Municipal de Desenvolvimento Reflexões sobre o município de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo e economista vinculado ao Conselho Regional de Economia, em Minas Gerais, o chamado Corecom-MG. Neste terceiro episódio, vamos conversar um pouco sobre o papel dos vereadores ou das vereadoras no desenvolvimento social e econômico do município. Produção, roda a vinheta! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sobre a estrutura legislativa do município de Monte Carmelo Atualmente, o município tem nove vagas para vereadores Mas pela Constituição, no título 3, capítulo 4, que fala sobre os municípios, artigo 29, Monte Carmelo poderia ter até 13 vereadores Considerando que o município tem, segundo o IBGE, uma população estimada em 2020 de mais ou menos 48 mil habitantes Então isso dá direito ao município, pelo menos 13 vereadores, mas atualmente ele tem nove Então, legalmente, já temos aí no município, na teoria, ou do ponto de vista legal, uma defasagem de pelo menos quatro representantes legislativos Nessa eleição de 2020, o que dá uma média de quase 10 candidatos por vaga, considerando as atuais nove vagas vigentes E algumas observações são interessantes Primeiro é o seguinte, a Câmara Municipal de Monte Carmelo, ela é representada 100% por homens Não tem nenhuma vereadora mulher Três estão no Tribunal Superior Eleitoral em busca da reeleição Que é o Cabo Souza, o Carlos Enfermeiro e o Fábio Gonçalves Esses, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, eles estão em busca da reeleição Mas outros quatro buscam continuar na Câmara, mas no TSE não são sinalizados como em processo de reeleição Mas no TSE não são sinalizados como em processo de reeleição Então, particularmente, não sei como que o TSE faz essas atribuições Mas lembrando que no Legislativo as vagas são do partido e não dos candidatos Enfim, são as complexidades do sistema eleitoral brasileiro Mas isso aqui não é o mais importante O fato é observar que dos nove vereadores atuais, sete buscam continuar na Câmara Municipal por mais quatro anos Pois bem, feito esse resumo inicial Da mesma forma que no Executivo Da mesma forma que no Executivo Eu imagino que se os vereadores ou as vereadoras ficarem restritos apenas às suas atribuições legais ou constitucionais Eu particularmente tenho dificuldade de enxergar qual é o papel relevante Que um vereador ou uma vereadora tem em um município pequeno como Monte Carmelo Vamos lá, vamos raciocinar Uma das funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo Ou seja, fiscalizar as ações do prefeito e as ações de seus secretários municípios E é um papel de suma importância Lembre-se que no episódio 2 eu apresentei dados das finanças públicas de Monte Carmelo E o município gira em torno de 100 milhões de reais ano Então um prefeito eleito Ele vai movimentar durante o seu período dos quatro anos Mais ou menos Movimentar durante o seu período dos quatro anos Mais ou menos 400 milhões A quase 500 milhões de reais Durante o tempo que ele estiver lá no cargo Então Na prática É quase meio bilhão de reais Então Essa vigilância Tocca esse sentido Então Esse é um papel importante Um papel que está aí E um papel que precisa ser exercido Pelos vereadores e pelas vereadoras Muito mais do que pelo cidadão Porque o cidadão Não tem tempo De estar debruçado Sobre as ações E sobre as políticas do município Políticas do município Agora Uma função que com todo respeito Aos nobres vereadores e vereadoras Que é uma função ridícula Que sai caro para a população É a tal função de legislador Na boa Você legislar Em um município Com menos de 50 mil habitantes É uma coisa ridícula Ou seja O poder legislativo municipal Ele é caro Para um vereador Na prática Ficar discutindo o nome da rua Ficar discutindo Quantos metros quadrados O seu passeio tem que ter Ou ficar dando monções E congratulir É muito pouco Em pleno século 21 Até porque Se a gente for ver Qual é o escopo Que a constituição Que a legislação Permite um vereador Criar regras E normativas locais É muito pouco E normativas locais É muito pouco E são coisas operacionais Que não valem a pena O custo-benefício Agora Vamos fazer uma comparação internacional Quando você pega Um município grande Quando você pega Uma metrópole Faz até sentido Nações urbanas Você tem ali Uma inundação De problemas coletivos Os problemas coletivos São de Centenas De ordens E que criam realmente Problemas sociais graves Do transporte Ao problema ambiental E por aí vai E por aí vai Veja Na Europa É muito comum Os conselheiros Municipais Como alguns municípios Lá chamam Algumas municipalidades Principalmente Das pequenas cidades São cidadãos voluntários Que recebem Uma ajuda de custo Um ou outro Para aconselhar O prefeito E assim por diante E aí no Brasil Que é um país pobre Nós temos o fenômeno Em municípios Com 5 mil habitantes 10 mil habitantes Ou 50 mil habitantes Nós temos o fenômeno Do vereador profissional O que é um absurdo O que é um absurdo Você pensar no município Com 50 mil habitantes Me desculpa Os problemas Os problemas coletivos Aqui Eles não são Os mesmos problemas coletivos Que você encontra No município Como Berlândia Como Belo Horizonte Ou como São Paulo Está longe De chegar perto Da quantidade De problemas Que você tem Nas aglomerações urbanas E até nas aglomerações rurais Então veja Feita essas reflexões críticas O que fazer então Se você tem Vereadores e vereadoras Que na minha opinião São cargos caros Para a população As suas funções legais Elas estão muito abaixo Do seu custo-benefício Enfim Então qual é o papel Que pode exercer Hoje O poder legislativo municipal No século 21 Qual o papel Que um vereador Que uma vereadora Pode fazer Para ajudar No desenvolvimento Social E econômico E fazer valer a pena O seu custo Para a sociedade Então Assim como Eu falei no episódio 2 De que o prefeito Ou a prefeita Tem um papel fundamental Como líder No local Eu acredito também Que Os vereadores E as vereadoras Eles podem atuar Nas articulações E no contraditório Das estruturas De governança local Esse me parece Um papel Mais importante No desenvolvimento Social Municipal Então veja Se você tem Um vereador Uma vereadora Que se relaciona Bem com o prefeito Ele vai somar Na construção Das articulações Ele vai somar Na gestão Dos projetos Municipais Ou seja Ele é mais Um agente Político Para ampliar A estrutura De governança Que lidera Essa agenda Municipal De desenvolvimento Mas veja Os vereadores De oposição Também estão Investidos De um poder Dado por parte Da sociedade Contraditório Frente ao poder Executivo Municipal E participar Portanto Na construção De uma Visão Contraditória De uma Visão Crítica E mostrar Dentro dessa Estrutura De governança Local Mostrar Dentro dessa Estrutura De governança Local Outros Outros Interesses Que também Precisam ser Considerados Na agenda Municipal De desenvolvimento Outros Interesses Que também Precisam ser Levados em Conta Pela Pela ação Pública E pela Ação Privada Então São fundamentais Para que você Execute um Projeto de Desenvolvimento Social Um projeto De desenvolvimento Econômico Amplo Inclusivo E que todos Ganhem Isso é fundamental Então por exemplo Se você tem um Projeto da Prefeitura Que digamos Tem um Viés Exclusivamente Que digamos Tem um Viés Exclusivamente Econômico Mas quando você Coloca Por exemplo Uma oposição Que pode trazer Para dentro Desse Projeto O contraditório Então Um determinado Vereador Uma determinada Vereadora Pode fazer O papel De que Pode ter Sua função Econômica Tem que ter Uma função Social Outro Pode trazer A luz Os problemas Ambientais Que o projeto Pode gerar No município Então É esse Caldo De ideias Que faz Com que um Projeto De desenvolvimento Local Ele tenha Sucesso É assim Que as Experiências Internacionais Mostram Que Espaços Municipais Ou Municipalidades Que conseguem Forjar Um projeto De desenvolvimento Amplo Inclusive De longo Prazo É aquele Que permite Construção De um Projeto Amplo De um Projeto Que coloque As contradições Em jogo Até porque Nos espaços Locais Que os Conflitos Eles estão Mais abertos Os Conflitos Eles tem Nome Porque Você tem Uma cidade Pequena A vizinhança Então Não tem Sentido Por exemplo Você ter Um determinado Candidato A prefeito Que fala Somente Das ideias Dele O meu Projeto O meu Sonho É ter Isso Não É É É É aí Que entra O papel Na minha Opinão Que vale a pena Custo Benefício Ele é Positivo É o papel Em que entra Um vereador E uma vereadora No século XXI Para lembrar Ao poder Executivo Lembrar A este Prefeito Muitas vezes De uma cidade Pequena Que é Extremamente Autoritário Que é Extremamente Individualista Ao projeto De desenvolvimento Do município E lembrar Que os Projetos Municipais Eles devem Ser construídos Coletivamente Não é porque O cara Foi eleito Que agora Ele não Escuta o Contraditório Que ele Não soma Forças Que ele Não agrega E aí Está o papel O papel Que o poder Legislativo Tem De influenciar De Colocar O contraditório Inclusive Do ponto de vista Do funcionamento Da máquina Pública Sendo que A máquina Pública A prefeitura Como máquina Pública Municipal É a mais Importante Como a gente Falou no episódio 2 Para conduzir O projeto De desenvolvimento Municipal Não que não Tenhamos aí A iniciativa Privada Tem Só que A prefeitura E a câmara Municipal São as duas Grandes instituições Que são o motor De um projeto De desenvolvimento O governo Do estado É o grande É a grande Instituição Capaz de conduzir O desenvolvimento Estadual E assim como O governo Federal É o grande Motor Para conduzir O projeto De desenvolvimento Nacional É importante Ter Essa perspectiva Para se compreender Qual é a função Que nós estamos dando Aqui a um projeto De desenvolvimento Tanto da câmara Como da prefeitura Então nesse sentido Os vereadores E as vereadoras Eles Eles tem que tomar A frente No sucesso E no funcionamento Por exemplo Por exemplo De uma coisa Que é fundamental Hoje Para a construção De um projeto Coletivo Nos municípios Os vereadores E as vereadoras Tem que estar A frente Do sucesso Do funcionamento Dos diferentes Conselhos municipais E aí vem as várias Perguntas Relativas ao desenvolvimento Ou seja Cadê o conselho Municipal Para as creches Cadê o conselho Municipal De desenvolvimento Econômico Para propor Soluções Para os desempregados Que querem empreender Localmente Cadê o conselho Municipal De transporte Para fiscalizar Esses ônibus Ridículos Que circulam Na cidade De Monte Carmelo Então Esse É na minha visão O papel mais importante De um vereador De uma vereadora Dentro de uma agenda Municipal De desenvolvimento Ou seja É um representante Do povo Que precisa ser Ativo E proativo Seja a favor Ou seja contra Uma agenda Municipal De desenvolvimento Ou seja contra Uma agenda Municipal De desenvolvimento É apoiar Ou fazer Contraditório É criticar Mas também Dar contribuições E os Conselhos Municipais São o melhor Lugar Para a construção Dos debates Coletivos E da construção Direto em que Todos ganham Lembrando É nos municípios Que muitas vezes Comportamentos Autoritários São vistos Muito mais facilmente Do que em projetos Estaduais Estaduais Ou Nacionais E é preciso Compreender Que um projeto De desenvolvimento Num município Só dá certo E não quando ele Inclui Uma minoria Privilegiada E é aí Que vem Outra Criticadura A todos os Representantes Legislativos Do Brasil E principalmente De municípios Pequenos Como Monte Carmelo Assessor De vereador É para ser Gente qualificada É para ser Gente qualificada É para ser Um assessor Temporário Que vai te acrescentar Competência técnica Agora na pandemia Por exemplo Qual foi o vereador A vereadora Que convocou Um médico Infectologista Para ser seu assessor Durante a pandemia Porque há coisas Que podem ser consideradas Decisões políticas Mas são outras E hoje Na sua grande maioria Precisam de decisões técnicas Então você não vê nenhum Fazendo esse tipo De comportamento Talvez Senadores Façam algo desse tipo Senadores Façam algo desse tipo Então Um vereador E uma vereadora Tem que ter do seu lado Um quadro técnico Para resolver problemas pontuais Então uma hora Você tem um assessor Ambientalista Para lidar Com uma discussão Outra hora Você chama Um economista Para lidar Com uma outra discussão Depois você chama Um gestor Um cara Especialista Em gestão pública Para lidar Por exemplo Com o problema Lá Das contas Das finanças públicas Depois você Contrata um educador Para fazer uma discussão Sobre educação Infantil Um engenheiro De trânsito Para ver quais são As melhorias Que você pode Estabelecer Nos municípios E aí não Esses caras Estão lá na câmera Se acham deuses Coisas dos quais Eles não tem nem competência E nem domínio Mas só porque eles tem Um poder de voto Eles acham que podem Decidir de maneira A sua berbada Então aí a maioria Vai usar esses cargos Para contratar Motorista Secretária Motoboy Para contratar Motorista Secretária Motoboy Funções Que não vão lhe ajudar A participar Das grandes discussões Então Se cada vereador Vereadora No município Atuar E influenciar A agenda municipal De desenvolvimento Com assessoria técnica Profissional E qualificada Forjar um caminho Coletivo Ao desenvolvimento É grande Caso contrário Você vereador Ou candidato A vereador Será um mero Despachante Da prefeitura Porque Se você ficar Simplesmente restrito As suas funções Legais Você Em vez de usar A sua caneta Em vez de usar A sua caneta Para construir Um projeto De desenvolvimento Local Você vai usar O seu carimbo Para ficar Carimbando Requisições Do poder Executivo Isso que eu falei Está baseado No que se observa Em experiências Internacionais Principalmente De países Desenvolvidos Da Europa Então É assim Que se enxerga É assim Que se tem Perspectiva De um desenvolvimento Municipal Abrangente Amplo Em que Representantes Precisam Ter Um papel Ativo E proativo Na construção De um desenvolvimento Coletivo É isso Meus amigos E minhas amigas No próximo episódio Vamos falar Sobre os limites Estratégicos Do agronegócio No desenvolvimento Até lá Do agronegócio Do agronegócio